Conselheiro, muito debate, muitos anos de tentativa de uma proposta para resolver a questão dos postes que foi colocada aqui na Futura Econ como talvez o problema mais sério a ser enfrentado no setor neste momento. Há uma proposta que saiu da área técnica e está chegando no Conselho Diretor da Anatel. Qual é o rumo que vocês imaginam, e o senhor especialmente, imagina que deve ser colocado? Qual é a direção para solucionar este problema? Bom, eu até então estou muito otimista com esse regulamento conjunto entre a ANEL e a Anatel. O rumo que está sendo colocado é a figura do explorador neutro para tomar conta daquele espaço destinado aos fios de telecom para que promova o ordenamento, a fiscalização, ou seja, toda a regularização desse processo. Que a situação hoje é catastrófica, o problema é tão grave que ou nós acabamos com ele ou ele acabará com as agências. É isso. Conselheiro, considerando, o governo até sinalizou, soltou uma portaria, fala-se disso há muito tempo. É possível imaginar uma resolução para o futuro próximo? Sim, deixando claro que, embora tenha saído a portaria do governo, que é uma portaria que não impacta no direcionamento, ela apenas ressalta a importância e delega as agências que já estavam trabalhando nesse processo, já vêm trabalhando nisso há mais de um ano, então, aliás, há dois anos, isso está bem encaminhado. Eu tenho certeza que agora, nessa fase final, o relator, o conselheiro Alexandre Freire, está ciente disso, o relator doutor Elvio Danel também está ciente, existe uma comunhão de interesses, ou seja, as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, eu estou otimista por isso. O presidente da Anatel chegou a mencionar a possibilidade de uma reunião conjunta entre as agências. Em que pé está isso? É possível? Vai ser algo por aí? Sim, há um interesse do diretor, que é o relator Danel, o doutor Elvio, e também do doutor Alexandre, que é o relator aqui, o conselheiro Alexandre, que é o relator aqui da Anatel, de se fazer essa reunião conjunta. Então, os dois presidentes, tanto o Sandoval, por parte da Anel, quanto o Baigorre, por parte da Anatel, têm conversado para ver se há condições de se fazer essa reunião conjunta. Havendo, seria maravilhoso.